Acho que eles liberaram, é o que eu tava dizendo, acho que eles vão liberar aqui, ó. Olha lá o que tem jeito que você ainda está. E eles vão vir pra cá, eu acho. Eu acho que liberaram aqui por causa do sol, né, certo? Acho que liberaram pra cá. Olha só, tá todo mundo saindo. Eu acho que eles vão vir pra cá, vai vir pra cá. É, rola. Tá.